Semana passada eu viajei pra ir num churrasco com uma galera, o Hernani incluso, e aí uma coisa que eu achei engraçado que o Hernani tava sem dormir, né, porque ele tinha feito uma live no dia anterior, tava virado, tava tão cansado, coitado, e eu achei engraçado porque o ouvinte realmente não valoriza o Hernani, o Hernani deveria ser muito mais valorizado, o cara faz 9 horas de podcast lendo e-mail, aí eu pensei, nossa, eu vou fazer uma leitura de e-mails aqui, então só eu, igual o Hernani fazia no clássico, eu com certeza não vou chegar a 9 horas, não, eu não vou chegar a 9 horas, acho que se eu chegar a 9 minutos lendo e-mail de ouvinte, pra mim já é bastante. Mas pelo seguinte, o Hernani faz 9 horas, cara, 9 horas gravando e editando coisas, eu nunca conseguiria fazer isso. Eu gravo 1 hora, edito 1 hora, eu já tô querendo virar uma pirueta em cima da audiência, o Hernani faz isso toda semana, 9 horas de podcast, só mais um episódio pra ele, só mais um 9 horas gravando e editando, quer dizer, 9 horas gravando, editando 9 horas, editar 9 horas ainda vai ser pior ainda, porque ele faz aquelas edições todas trabalhadas de sociedade primitiva lá, que eu também nunca faria. Enfim, cara, palmas pro Hernani, eu tenho uma grande admiração, tenho uma grande gratidão pelo Hernani, então resolvi fazer como ele faz aqui, vou pegar uns e-mails de ouvintes pra ler, como sempre, devem ser muito bons os e-mails, né, porque o ouvinte adora mandar coisas bem complexas, escritas como se fosse um Shakespeare, um Shakespeare da Deep Web, esgoto web do YouTube, enfim, vamos pegar e-mails pra ler. começar com esse aqui, ou eu vou começar com esse aqui, porque a última vez que eu li os e-mails eu li tudo enrolado, que tava no final, já tinha gravado coisa, mas como esse aqui está sendo um foco de ler e-mails dos ouvintes, interagindo com os ouvintes, uma coisa que eu sempre faço, né, uma coisa que eu sempre adoro fazer. Eu amo interagir com os ouvintes, vamos interagir com os e-mails dos ouvintes. Caizeiro mandou o seguinte, Viriato, tenho 20 anos e tenho muita queda de cabelo. Escreveu muita em caps lock ainda, tipo, muita. Devia ter colocado em negrito também pra eu perceber que é muita queda de cabelo. Ele tem 20 anos, tenho muita queda de cabelo, comecei a usar finasterida. Ouvi dizer que isso pode prejudicar a testosterona e o ganho de massa muscular, e ainda por cima aumenta o estrogênio. É tão prejudicial assim mesmo? Responde, por favor. Tô respondendo, olha só, de nada. Estou ficando careca. Estou ficando careca. Mas não quero virar sojado. Há um tempo ouvi dizer que o William Defrego tomou finasterida. Ele ainda toma, aliás. Ele virou sojado. Bom, tem que perguntar pra ele. Pelo menos parou a calvície. Olha, pra ser sincero, parou. Essa última parte foi zoeira. Não, mas é realmente. Ele toma ainda, se eu não me engano. É, até a última vez que eu falei com ele sobre isso, semana passada ele tava tomando ainda. Essa última parte foi zoeira. Estou realmente tomando finasterida, mas com medo de virar sojado. Responde, sério. Tá bom, mas aí você tem que colocar na balança. Vamos supor que você realmente vai virar sojado. Que não vale, não é bem isso aí. Mas vamos supor que você realmente vai virar sojado. Suponhando que fosse verdade isso. Coloca na balança. O que você prefere? Ter cabelo sendo, entre aspas, sojado? Não é isso. E eu não gosto nem dessa expressão, sojado. Mas enfim, colocar aí, entre aspas, ficar sojado ou ter cabelo. Qual que você acha que é mais importante pra você? Tipo, coloca na balança, assim. Você ouvinte aí. Se você estivesse ficando careca, você ia falar, não, eu vou sacrificar uma parte da minha personalidade aqui, vou virar outra pessoa pra eu continuar com cabelo. Aliás, pera aí. Eu falei que o William não ficou sojado, né? Mas o William começou a tomar finasterida daí veio com os papos de assistir Marvel e NFL e ficar lendo o gibi de Capitão América. Talvez, talvez tenha verdade isso aí. Eu tava negando, mas talvez tenha verdade. Bom, piadas à parte. Se você olhar, se a primeira coisa que você pesquisar a finasterida no Google, ele vai te dizer, eu acho, não vou nem pesquisar pra confirmar, mas eu acho que ele vai te dizer que a função principal da finasterida é só bloquear a enzima que converte testosterona em derrida do testosterona, né? O famoso DHT. Só isso que faz, a finasterida só bloqueia o DHT. O DHT, que é o que causaria calvície. É só isso que faz, bloqueia o DHT. Então, beleza, vamos lá. Vamos fazer uma análise aí. Voltar na análise antigamente. Seu cabelo vale tanto assim, cara? Eu não entendo essa... Assim, eu falo isso como um cara que não tem queda de cabelo nenhuma, né? Mas... E tem cabelo grande ainda, né? Então, talvez seja um pouco hipócrita da minha parte, mas... Você não acha estranho essa vanglorização de cabelo? Cabelo é um negócio legal, é bonito e tal, mas você não acha estranho? Tipo assim, nossa, o cabelo começa a voltar, a recuar, o cara, nossa, acabou, it's over, minha vida já era. Vou tomar aqui... Primeira coisa, tipo assim, você vê que os caras nem questionam tomar um bloqueador hormonal. Porque a finasterida é um bloqueador hormonal. Não tem esse tanto de efeito ruim, como falam. Tem que ter uns efeitos ruins, sim. Não é tanto esse efeito ruim, como falam, mas assim, tipo assim, o cara nem questiona que ele vai tomar um bloqueador hormonal instantaneamente só pro cabelo dele cair menos. Ou parar de cair. E é um bloqueador hormonal que, diga-se de passagem, é muito comum você ver pessoas transgêneros aí tomarem, né? Porque como ele bloqueia um hormônio que é bem androgênico, que é a DHT, que é responsável por várias características masculinas, você vai ver que... É engraçado, né? Tipo assim, os caras... Nossa, eu vou tomar um bloqueador hormonal que transgênero toma, porque eu preciso que meu cabelo não caia. Eu tenho, sei lá, 20 anos que com carência eu preciso que o cabelo não caia. Tá, mas aí vem outra questão, né? Tô recuando em questões aí. Questão B, que é o seguinte. Como tem gente ficando careca cedo hoje, né? É um negócio bizarro. Porque eu conheço tanta gente... Eu tenho um amigo meu, que o irmão dele tem 18 anos. Um amigo tem 24, se eu não me engano. Se eu não me engano, ele tá com o cabelo normal. O cabelo dele normal, nada de nenhum problema. Tem aquela leve maturidade na hairline, né? Que dá aquela... Uma leve recuada aí quando você chega nos 18, 20 e poucos anos. Mas fica ali por, tipo, um bom tempo, né? Tem aquilo ali. E... Só que o irmão dele tem, tipo, 18. E o irmão dele já tá, tipo... Entrada de 35, entendeu? Entrada de 40 anos. Aí eu penso, pô, que bizarro, né? Beleza. E isso é uma coisa que... Bom, primeiramente tem o fator genético. E tem o fator DHT. O DHT causa isso. E isso também é um fator genético. Mas aí que tá. Sendo isso um fator genético e sendo a causa do DHT... Faz você pensar por que que tantas pessoas hoje... Tantos homens mais novos hoje estão convertendo tanto DHT. Porque o DHT é um hormônio que ele só existe se você converte testosterona em DHT. Então se você tá convertendo muito testosterona e você tem a sensibilidade em DHT... Tem alguma coisa errada acontecendo aí. E não era pra você tá convertendo tanto assim. Entendeu? Então... Enfim, não sei qual que é a questão aí. Mas aí vem o outro lado da moeda, né? Que é o seguinte. Nossa, eu vou falar um monte de coisa. Vai ficar todo ilógico isso aqui. Quero nem saber. Você se vira pra entender isso aqui. Use o seu pouco de queim que você tem. Se virar pra você entender. Tem muitas pessoas que defendem o DHT. Entendeu? Então, vamos lá. Tem dois lados aí. Tem um lado que vilaniza o DHT. Que o DHT não é uma coisa boa. Então eu vou tomar o Finasterida ali pra bloquear o meu DHT. E a primeira coisa. Primeiro... É... Efeito colateral famoso do Finasterida. Todo mundo conhece. Você bloqueia o DHT. Qual que é uma das primeiras coisas que acontece? E o pau cai. Caiu, filho. Caiu. Não vai cair literalmente. Não vai sumir seu pau. Mas não vai subir mais. Vai abaixar. Vai ficar cabisbaixo. E não vai subir. Isso aí até o William falou. Até o William falou isso aí. Que não sobe. Não adianta. Vai... Quer comer alguém? Vai ter que tomar um negocinho, filho. Não vai... Sozinho não vai não. E... Primeiro efeito colateral mais famoso. E realmente acontece. Você tá bloqueando o DHT. Outra coisa aqui. O DHT ele regula a função da... Próstata. Então também vai... Óbvio que vai afetar isso aí. Não vai ficar mais difícil. Dar aquela pau durensa. Você não vai... Você não vai sentir um libido muito alto. Vai tancar o seu libido. Tipo, no final a seteira vai acabar com o seu libido. Porque libido no homem também é regulado muito pelo DHT. Então enfim. Tudo... Tudo que estiver relacionado ao DHT. Ele vai parar. Ele tá bloqueando o DHT. Então o seu cabelo vai cair. Vai ser também. Não vai ter... Como que fala? Não vai ter... Ereção. Não vai ter... Interesse em fazer sexo. Não vai ter... Nem tipo assim. Qualquer coisa relacionada a sexo. Você vai ter um desinteresse total. Então... É tipo falar com mulher, por exemplo. Você pode perder o interesse. Dizem, né? Enfim. Isso eu já não sei. Nunca tomei finasterida. Então não sabia dizer. Mas uma coisa que me confirmaram. Que já tomou é isso. Qual realmente já era. Vai pro saco. Literalmente vai pro saco. Fica lá. Não sobe. Fica lá abraçadinho com o teu saco. E não sai dali. E aí você vai ter que tomar outra coisa pra ir, né? E aí beleza. Só que aí, óbvio, né? É DHT. Se você não termina o DHT produzindo. Você não vai cair seu cabelo mais. Né? Vai ver o que. Mas aí a gente coloca na balança. Mas aí que tá, né? Suponemos que vocês não bloqueiem seu DHT. Você só continue vivendo a sua vida normal. E seu cabelo tá caindo. E daí? Daí, cara. Aí uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte. Olha as pessoas. Principalmente pega caras ali. Se bem que volta no que eu falei, né? No começo. A maioria das pessoas com 20 anos não tava ficando careca, né? Se bem que não. Eu conheço... Tem um tio meu que começou a ficar careca bem novo também. Com uns 20 e poucos anos. Enfim. Mas você pega pessoas em posição de poder, por exemplo. Em liderança de empresa, política e tal. Então olha que muitos deles estão completamente Norwood 10. Aquele buraco, aquele redemoinho redondo, assim, sabe? Aquela meia lua, assim, na frente da cabeça, sabe? Completamente careca. Mas aí, tipo assim, o cara tem pelo em toda a superfície do corpo. Não tem um lugar sem pelo. Menos no topo da cabeça. Ali não tem pelo nenhum. Pega o exemplo de Jeff Bezos, por exemplo. Jeff Bezos. Foi o cara mais cego do mundo. Elon Musk, antes de fazer implante, antes de fazer implante, era carequíssimo. Entendeu? Então tá aí uma coisa, né? Pô, será que o DHT não tem uma função entre... Tipo assim, se o DHT tá diretamente ligado com libido e vontade do cara comer alguém, se você bloquear isso, você não tá bloqueando basicamente uma parte do que dirige o homem? Não seria uma boa ideia você bloquear o negócio que faz você querer comer alguém? Porque, bom, velho, vai... Goste você ou não, o querer comer alguém move a sociedade. Move a história, o querer comer alguém. Não dá um... Não tem como você negar isso. Então, enfim. Se você olha a posição de poder, você vai ser... Muito comum você ver o CEO da empresa, o dono da empresa. Aquele cara que, tipo, meio gordo, assim, com a barriga de chope, mais ou menos. Pelo cobrindo até as mãos. E aquele círculo sem pelo nenhum em cima da cabeça, assim. Muito comum. E esse cara, com certeza, ele tá comendo todo mundo. Tá nem aí. Ele tá comendo a secretária, tá comendo o secretário, tá comendo o... Caralho, como é que chama? Estagiário, estagiário. Tá comendo todo mundo na empresa, tipo, cara. Tá comendo mulher em casa também. E tá lá com aquele círculo sem pelo nenhum em cima da cabeça, mas ele tá ali, ó. No drive, no grind, entendeu? Sigma, mantendo a empresa, segurando a empresa nas costas e na pica. E aí você vai dizer, não, esse cara tem que tomar finasterida pra tirar essa vontade dele pra que o cabelo dele não pare de cair. Enfim, e outro, se o cara... Tipo assim, e aí tem dois lados, né? Você pode ficar tomando finasterida e viver sua vida normal e não ter esse drive, não ter essa vontade. Ou você pode simplesmente esquecer isso e fazer muito dinheiro. E aí quando você, tipo, tiver totalmente careca, você vai pra Turquia, faz implante e volta aí, entendeu? Foi o que o Elon Musk fez, por exemplo. Enfim, um monte de coisa aí. Entre ganho de massa muscular, o DHT tem sim um papel aí, principalmente porque, de novo, ele é fundamental a gente dar essa vontade. Tem muito cara que treina, por exemplo, só pra comer mulher. Tem cara que treina só por isso. Então, se o cara não tem essa vontade, por que ele vai ter vontade de treinar? Vai passar a vontade de treinar também. Então pode ser aí que afete, mas eu acho que diretamente eu careço de fontes sobre isso aí. Talvez tenha sim, eu creio que deve ter algo relacionado diretamente. Mas enfim, se você parar pra pensar, por exemplo, o suplemento que mais dá resultado é creatina, de longe. Uma das coisas que creatina faz é converter o DHT. Creatina tem um papel bem grandinho aí. Não é bem grandinho, mas é significante em converter o DHT. Tanto é que, por exemplo, se você olhar em fóruns mais antigos, em madeboard mais antigas, aí 2017, 2018, por aí, era muito comum você ver pessoal falando, tipo, ó, se você tá com queda de cabelo, assim, não toma creatina que você vai ficar careca. Era muito comum você ver a galera falando isso. Não sei da veracidade, mas como creatina realmente converte DHT, era bem claro que isso tinha um fundo de verdade aí. Não que você vai ficar careca por conta disso, mas que ia acelerar uma coisa que já vai acontecer. Porque no final, tipo assim, a finasterina que você tá tomando, cara, ela só tá atrasando um processo que vai acontecer uma hora ou outra. Entendeu? Uma hora ou outra. Por exemplo, se você quer ter filho, uma hora ou outra você vai ter que parar de tomar isso aí. E aí você vai parar de tomar pra ter filho e vai cair seu cabelo tudo, vai voltar tudo. Entendeu? Quer dizer, não vai cair tudo, mas vai continuar caindo de onde parou. Entendeu? Então, tipo assim, vale tanto assim o seu cabelo entre... E aí você tem que colocar na balança, né, que é o seu cabelo e a sua vontade. Porque se DHT tá diretamente ligado à sua vontade, tem o cabelo. E aí você tem a vontade. Qual que você tá priorizando? Sinceramente, se você falasse pra mim, ó, você tem as duas opções. Você vai perder a sua vontade, mas você vai continuar com o seu cabelo. Ou a gente raspa o seu cabelo inteiro, mas você continua com a sua vontade que você tem agora. Eu raspo meu cabelo na hora. Não tô nem aí, cara. Ah, não, eu vou ficar careca. Não, raspo meu cabelo na gilete ainda pra ficar aquela brilhante assim, sabe? E já era. Não vou, não vou, tipo, perder a minha vontade, perder parte de quem eu sou, porque, ah, não, eu quero manter meu cabelinho. Eu acho zoado, mas se você prefere o seu cabelo, mas dá o seu, né? Fica à vontade. Bom, o e-mail tá só assim. Garoto autista. Tá bem longo esse e-mail. Tá bom, vai, vamos ver isso aqui. Havia um garoto autista chamado Miguel. Ele tinha uma paixão forte por uma garota chamada Ana. Eles se conheceram na escola e logo Miguel ficou impressionado e apaixonado pela personalidade divertida e amigável de Ana. Miguel era bem diferente dos outros garotos da sua idade. Ele era autista, né? Então, dá de se esperar. Ele passava muito tempo sozinho ouvindo música clássica e experimentando novos sons em seu teclado de computador. Será que não? O Gibson, sei. Mas quando ele estava com Ana, ele se sentia vivo e feliz. Eles pareciam estar indo bem em seu relacionamento. Começaram a namorar e Miguel estava muito animado em passar tempo com Ana. Mas um dia tudo mudou. Ele descobriu que Ana o tinha traído com um garoto. Xiii, história de cor, né? Cor no autista ainda. Isso deixou Miguel completamente abalado e devastado pela desilusão amorosa. Ele tentou contar aos seus pais sobre o que havia acontecido, mas como eles não sabiam muito sobre o autismo, eles não conseguiram ajudá-lo muito. Não entendi muito bem. Miguel se sentiu sozinho e triste. Ele começou a perder interesse nas coisas que eu costumava amar, como ir à academia e ouvir Bases, Viriato e William e Nefrego. Isso foi um grande sinal de que algo estava errado com ele, já que essas eram as únicas coisas que o faziam sentir bem. Felizmente, ele encontrou ajuda no seu treinador de boxe, que o ajudou a trabalhar suas emoções e superar o trauma da traição. Gradualmente, ele começou a encontrar alegria novamente em sua vida e apreciar as coisas que amava antes. O boxe virou sua segunda casa. Legal. Embora tenha sido um caminho difícil, Miguel aprendeu muito sobre si mesmo e sobre o amor e relacionamentos. Ele agora sabe que merece ser tratado com respeito e dignidade em qualquer relacionamento. E que o Bases, Viriato e William e Nefrego continuarão sendo uma parte fundamental da sua vida, não importa o que aconteça em suas relações pessoais. Legal essa história. Ah, ele escreve no final aqui embaixo. Eu sou o Miguel. Eu imaginei. Imaginei que o ouvinte autista ia se narrar na terceira pessoa. Legal. Interessante essa história. Tá aí, o cara mesmo, ele levou o chifre, aí ele foi lutar boxe e tá bom. Ele, olha só, legal. O boxe é legal e superei o relacionamento fracassado pelo boxe. Tá vendo? Esse é um ouvinte bom. Esse não é um ouvinte autista, é um ouvinte genial, cara. Ele te mandou a história com a solução pronta, ele não pediu nada pra mim. Tá aí, tá aí a minha história. Tá aí, ouvinte. Você mesmo pode ser a solução dos seus problemas. Você não precisa de ninguém pra ficar te dando conselho, tá vendo? É só você ir arranjar outra coisa pra você fazer. O cara mesmo, ele foi traído. Ah, beleza. Eu vou dar suco em alguém agora. Vou ir no boxe. Aí o treinador do boxe dele ajudou ele a... Como é que ele falou aqui? Caramba, onde é que tava? Aqui. Esse é o treinador de boxe que ajudou a trabalhar suas emoções, tá vendo? O treinador ajudou ele a trabalhar as emoções dele, treinou. Agora ele tá... Sei lá, vai que o cara é bom no boxe aí, vai virar um boxeador famoso aí, ó. Se aparece um Miguel bom no boxe aí, ó. É o ouvinte nosso aqui, autista. Tá vendo? Isso é um ouvinte esperto. Ele mesmo sabe a solução dos problemas dele. Não precisa... Se bem que ele é autista, né? Deve ter 150 de QI, então já solucionou tudo ele mesmo. Enfim, ouvinte, abraço aí pro Miguel autista. Bom, pegar mais um e-mail aqui do Luiz Eduardo. Bem grande esse e-mail dele. Falou o seguinte. Fala aí alguns bons trabalhos pro futuro. É... Programador de inteligência artificial. É um ótimo trabalho pro futuro. Tá. Vou pegar outro aqui. Ah, tem um tema parecido aqui. Eu até marquei com estrelinha esse aqui que eu gostei dele. Vamos lá. Olá, bases. Esse aqui não colocou o nome. Olá, bases. Estou há três anos no mesmo emprego e vivo de salário em salário todo mês. Nunca guardo nada. Não melhoro. Me sinto parado no tempo. Qual seria, na sua opinião, a melhor solução pra isso? Já tentei guardar dinheiro pra investir. Escreveu investis. Acho que escreveu errado. Pra investir, mas acabei gastando com problemas. Entendi. Ah, sim. Deve ter servido problema. Ele acabou gastando com problema. Então guardo de novo, né? Já pensei em mudar de emprego e não consigo no cenário atual. É, imagino. O que fazer pra sair desse brejo? Eu gostei dessa impressão, sair do brejo. Ficou boa esse final aqui. Parabéns. Bem criativo. Isso é muito comum, né? Muita gente fica preso em emprego, tipo, zoado, que não consegue sair. Fica de trabalho pra cacete, tipo, gasta o salário inteiro no mês e já era. Tipo, às vezes o cara não faz dívida, mas também não consegue guardar nada. Sobra, tipo, 20 conto no final do mês. E o cara sobrevive. É subsistência, assim, né? Bom, acho que a primeira coisa é um conselho... Quem sou eu pra dar conselho, né? O cara que tá cheio. Tem cinco bancos me ligando todo dia pedindo dívida. Se você quer guardar dinheiro, cara, desenvolva uma habilidade que você consiga monetizar da sua casa. Principalmente, por exemplo, você não especificou o emprego que ele tem aqui. Mas se for emprego que você fica em computador e você tem acesso à internet, cara... Ou você tem acesso a um dock no Word, só... Tipo, nas horas vagas do seu emprego, você pode fazer um monte de coisa, cara. Tem muita coisa que você pode fazer do seu computador pra ganhar dinheiro que não consome tanto tempo, assim. Exemplos aqui. Tem um amigo meu que ele desenha. Ele é muito rico. Ele desenha muito bem e desenha há bastante tempo. E aí fez dinheiro só assim. Tem outro amigo meu que ele tá começando agora a desenhar e tal. E ele tá fazendo uma grana boa. Tipo, dá pra ele se manter tranquilo e guardar dinheiro ainda no fim do mês. É um negócio bem instável, porque tem vezes que ele não pega tanto trampo. Tem vezes que ele pega bastante. Aí fica sobrecarregado. Aí fica alternando, assim. Mas ele tá fazendo dinheiro pra existir, pra se manter de boa e consegue guardar alguma coisa no final do mês de casa. Só fazendo tudo de casa. E aí tá, é uma habilidade que ele desenvolveu. Ele já tinha um talento, desenvolveu a habilidade de desenhar. Mas aí tem várias outras habilidades que você pode desenvolver em cima. E aí esse meu amigo... Só que aí tem uma coisa, né? Que esse meu amigo que ele desenha... Esse meu amigo que tá começando agora a desenhar e tal. Tá fazendo dinheiro e desenha a mulher pelada. Não tem essa. Não sei se é muito sua praia fazer isso. Mas tá aí, ó. Ele tá fazendo dinheiro só com isso. Desenhando a mulher pelada. E aí ele faz commission pra gringo, tá ligado? Esse cara paga, tipo, em dólar. Aí ele, tipo, é aí que tá uma coisa que eu aconselho você fazer. Você fazer pra fora esse tipo de serviço. Serviço online, isso, assim. Fazer pra fora que aí o cara... Tipo assim, o cara tá te pagando 10 dólares, rindo da sua cara. Por uma coisa, tipo, qualquer, assim. Só que, tipo, 10 dólares é 50 contos pra você, entendeu? 50 contos pra fazer um trampo de uma hora, você tá saindo lucro. Entendeu? Se você é um cara que, tipo, tá difícil ganhar dinheiro, que tá difícil guardar dinheiro, assim. Então, enfim. Enfim, tem várias coisas que você pode fazer. É copywriting. O negócio tá bem famoso agora. Você só escrever texto, escrever currículo e tal. Você pode usar, agora, o chat GPT pra fazer isso. Então, facilita muito mais. Enfim, tipo, tem inúmeras coisas que você pode fazer. Você pode aprender a programar e começar a fazer coisa daí. Enfim, cara. Tipo, um monte de coisa pra fazer. Eu recomendo você entrar e achar algum serviço desse tipo aí. Desenvolver uma habilidade com isso. E começar a fazer pra fora pra ganhar em dólar, entendeu? Pode ser... Com certeza, você deve ter um hobby de alguma coisa que você entende, mais ou menos, que você consegue, tipo, desenvolver uma habilidade em cima pra você monetizar ela em dólar e vender pra fora. Com certeza. Todo mundo tem. Pode ser ler. Pode ser, tipo, um cara que lê bastante. Então, você entende estrutura de texto e consegue escrever alguma coisa boa e decente. Então, você vai pra copywriting. Pode ser que você faça uma língua. Então, você faça trampo de tradução. Pode ser que você entenda de Photoshop e faz edição de imagem. Pode ser que você entenda de programação. Faz, tipo... Enfim, web design. O que for. Desenho. Tem um monte de coisa que você pode fazer aí da sua casa. Consultoria de... Treino, dieta. Enfim, cara. A lista é bem grande de coisas que você pode fazer pra ganhar dinheiro do seu PC aí. Pois bem. Vamos pegar outro aqui. Bases Viriato. Foi bem difícil conseguir esse e-mail. Mas, finalmente, consegui. Então, vou escrever abaixo. Cara, eu já falei. Eu falei o e-mail no primeiro episódio. No final do episódio, um monte de gente ficou perdida. Então, lá. Eu falei letra por letra. Qual era o e-mail? Era só você digitar o e-mail e mandar. Mas, não. Os caras acham difícil escutar o negócio até o final. É TDAH do ouvinte aí. Enfim, vamos lá. O que você pensa sobre encontrar mulheres... Ah, com essa papo de mulher. O que você pensa sobre encontrar mulheres em redes sociais como Instagram? É algo comum hoje. Vejo meus amigos todos fazendo, mas não me vejo seguindo isso. Não só tenho preguiça, como detesto os tipos de mulheres naquilo ali. É o Shuddy aqui. Manda um salve pro grupo Irmandade True Cell. Do e-mail do Marlon. Engraçado, né? Pera aí. Vejo meus amigos todos fazendo isso. Aí ele vai e manda o grupo Irmandade True Cell. Acho que não é muito True Cell não, mas... Tudo bem. Cara, eu vou dar uma dica pra mulher aqui. Caguei pra esse cara aqui. Vou dar uma dica pra mulher, cara. Mulher, não tenha Instagram. Se você é uma mulher, as três mulheres que escutam isso aqui não têm Instagram. E se tiver, coloca Instagram de comida, de roupa. Não coloca você no Instagram. Por que eu falo isso? Como ele disse aqui, né? Que todos os amigos dele estão fazendo isso, de encontrar mulher no Instagram. Eu não sabia desse buraco. Eu nunca usei Instagram, não tem Instagram. Só que aí os amigos começaram a falar. Não, eu conheci essa mina no Instagram. Saí com ela. Ah, eu falei com essa aqui no Instagram. Olha só, e tal. E aí, tipo assim, os meus amigos não são um cara muito bonito. Nem muito rico, nem muito bem afeiçoado. Nem muito bem de status. Eles, tipo, saem com as minas, tipo, assim. Vamos lá, um pouco acima do nível deles do Instagram. A questão é que não é só eles que estão saindo. Estão em várias. Então, tipo assim. Enfim. Só que uma coisa que eu vi recorrente. Eles me mostrando o Instagram dessas gurias. E eu olharam, tipo assim. Olhando. Sei lá. Vamos supor. Eu vejo a foto no WhatsApp da mulher. Aí, beleza. Eu tenho uma percepção X dela. Aí você vai no Instagram e você olha várias fotos diferentes da vida dela. Você tem a percepção Y dela. O que eu quero dizer com isso? Por que o meu conselho pra mulher não ter Instagram? Porque você vai ver. Toda vez que você vai ver o Instagram de qualquer mulher, cara. E aí você vai lá e vê foto dela na balada com um monte de amiga. Aí você vê foto dela de biquíni com a bunda pra cima. Aí você vê foto dela bebendo. Aí foto dela, tipo, com a língua pra fora. E foto de decote. Tipo assim. Beleza. Você pode continuar... O cara pode continuar sentindo atração pela mulher ali. Mas o respeito que ele tem por ela vai pro aga abaixo. Se ele tinha algum. Vamos supor. Ele tem uma preconcepção da mulher. Ele olha pra ela e fala. Nossa. Ela parece uma mulher ajeitada, hein. Vou conhecer ela aqui. Nossa. Posso até namorar ela. Olha só que mulher agradável. É muito legal de conversar com ela. Aí o cara... Aí, sei lá. O fulano chega pra esse amigo que não tem Instagram. E fala assim. Aí, fulano. Olha o Instagram da mina que você tá conversando aí. Eu falo. Nossa. Deixa eu ver o que ela posta. Aí ele vai lá na mina que ele tá achando que é respeitosa. E legalzinha. E vê lá a foto dela na balada com alguém jogando vodka na boca dela. E vê ela com foto, tipo, no iate. Que é só ela na foto, né. Porque é engraçado. Ela tá sozinha no iate, né. Só tem ela no iate. Não, né. Então, esse tipo de coisa. Na lancha, né. Iate é um pouco fora da realidade. Na lancha, né. Aí, foto dela, tipo, em outro país. Sozinha também. E aí, o cara... Se o cara for inteligente, já começa a pegar... Já começa a pegar a pegada. Já começa a perceber. Hum... Algo de errado não está certo aí. Enfim, cara. Se você é uma mulher e você tem Instagram, posta foto de que você cozinha. Posta foto, sei lá, das roupas que você vai vestir. E não seja roupa de... Tipo, exagerada. Posta foto, sei lá, do seu jardim. Posta foto só da praia que você tá, entendeu. Posta foto das coisas que você vê. Aí o cara vai entrar no Instagram e vai ver. Pô, olha, sabe cozinhar, hein. Pô, legal. Essa vale investir. Ela sabe se vestir bem, hein. Nossa, legal. Ela é bem ajeitada. Nossa, bonito o lugar que ela vai. Então, tipo assim... E outra, a mulher pode ser uma piranha. Mas é uma piranha gigantesca. Só que só dela fazer isso, o cara não vai nem sequer cogitar ela ser piranha. Entendeu. Agora, se a mina é minimamente decente. Aí o cara abre o Instagram dela. A primeira coisa que ele vê a foto dela na balada bebendo, ele vai pensar. Piranha. Vai ver, ela nem é tão piranha. Sim, ela é bem menos piranha do que a outra postando foto de comida. Mas só do cara olhar, assim, a percepção do cara vai até ir piranha. Bom, então aí, eu tô dando uma dica aí pra mulher que querem enganar homens aqui. Estou sendo o... Meg tal reverso. Não é brincadeira. Então você, ouvinte aí, você também. Aprenda a julgar isso aí. Né, porque... Mulher que é esperta, esperta mesmo, já sabe o que eu tô falando aqui. Tipo, não é... Eu não tô dando dica pra ninguém, não. Aliás, a dica mesmo aqui, ó. É 3D o negócio. A dica mesmo é pra você ficar atento com a mulher que você entra em Instagram e vê fotos de comida só, de vestidinho bonitinho. Você pensa, nossa, ela é bem ajeitada, é bem diferente das outras. Na verdade, é isso que ela quer que você pense. Então você está sendo manipulado você mesmo. Você nem percebeu. Enfim, esse é o meu conselho. Qual que foi o mensagem original do cara? Até esqueci. O que você pensa sobre encontrar mulheres em redes sociais como o Instagram? Bom, é o que eu acabei de falar, né? É, então eu respondi, sim. Mas, enfim, não sei se é uma boa ideia. E outra, né? Porque as que são bonitas tem 50 caras mandando mensagem também. Tipo, você acha que você é o único, você não é, né? Talvez o cara, acho que ninguém acha que é o único mesmo. O cara sabe que ele está entre os 10 ali. É engraçado, né? Talvez seja uma memória, né? Esse negócio de pegar a mulher no Instagram, tipo a luta de espermatozoide, né? Milhões tentando entrar no óvulo ali, só um consegue. Enfim. Vamos pegar mais um aqui. Viriato, gostaria de te pedir dicas de como ter uma boa dieta saudável para ganhar massa com o mínimo de gasto possível. Low Budget Diet. Assinado Fredinho. Peraí. Bom, tem algumas coisas, algumas dicas aí, né? Que eu posso dar. Que é o clássico. Você pega coisas que... Você tem que ver o quanto de proteína... Porque a proteína vai ser mais cara. Proteína e gordura vai ser mais difícil de achar. Carboidrato é fácil. Arroz, batata é barato ainda. Por enquanto. Aliás, né? Uma coisa que tenho que admitir. Eu achei que as coisas estariam bem mais caras agora do que elas estão. Não estão tão caras assim. Aliás, tem bastante coisa que o preço até diminuiu. Deveras estranho. Fiquem atentos com isso, né? Mas tem coisa que está barata ainda. Mas enfim. Primeira coisa que você tem que pensar é que muita gente ignora. É quando você pensa... Eu pergunto pra você. Me diga uma proteína barata. Eu falo isso... Muita gente... A primeira coisa que a pessoa pensa é ovo. Não. Ovo não é uma proteína barata. Nunca foi, aliás. Mesmo na época que era tipo 30 ovos por 10 reais, né? Ou época de ouro. Tem gente que diz que ainda tem cidade no interior do cu do mundo do Brasil que ainda vende 30 ovos por 10 reais. Eu nunca mais vi. Às vezes sumiu isso aí pra mim. Eu nunca mais vi. Antigamente passava o carro do ovo. É o carro do ovo passando na sua rua. 30 ovos por 10 reais. A gente era abençoado e nem sabia. Enfim. Ainda achava meio caro. Ainda achava meio caro. Sei lá. 2017 achava meio caro. Tipo, 30 ovos. 10 reais. Eu vou no atacado lá. Pego a caixa de 60 por 18. Nossa. Era tipo... Oh. Que época de ouro. Enfim. Aí talvez nessa época o ovo era barato mesmo. Hoje em dia não dá, né? Você acha que tipo cartela de 20 ovos tá tipo... No mínimo, no mínimo 12, 11 reais. No mínimo, domínio. Tá na promoção. Geralmente tá tipo 13, 14, 15 reais, 20 ovos. Entendeu? Então... Ovo não é nada barato. Então, aí vamos lá. Vamos fazer uma conta aqui básica. Beleza. Atualmente, né? Na época que está sendo gravado e que vai sair. 20 ovos tá cerca de... Vamos colocar aí... Sei lá. 12 reais. 20 ovos, 12 reais. Um ovo tem 6 gramas de proteína. Então, você faz aí 20 vezes 6. Você vai ter 120 gramas de proteína por cartela de ovo. Então, você tá pagando... Como que eu falei mesmo? 12 reais. 12 reais por 120 gramas de proteína. Ok. 12 reais, isso aí tem 20 gramas de proteína. Aí, vamos pra outra coisa. Vamos pegar frango. Peito de frango, por exemplo. Peito de frango, a última vez que eu comprei, tava 13 reais o quilo. Beleza. 13 reais o quilo de peito de frango. Peito de frango, 100 gramas tem 22 gramas de proteína. Certo? Eu vou falando dos contos depois. Pera aí. Tem 22 gramas de proteína. Aí, você... 22 gramas, 1 quilo de frango pra 13 reais. Então, você tá pagando 13 reais em 220 gramas de proteína. Então, beleza. Já tem 100 gramas a mais de proteína do que ovo. Do que uma cartela de ovo. E você tá pagando, tipo, 1 real a mais só. Ok. Aí, você vai, por exemplo, e faz... Só que tem um problema, né? O frango, ele tem uma absorção pior do que ovo. Então, você vai tirar aí uns... Sei lá. Uns 20 gramas. 20 gramas de proteína. Então, você tá pagando 13 reais por 200 gramas de proteína. Só que também, você vai cozinhar, né? O frango cru, ele vai perder a massa. Então, tira mais umas 10 gramas. Então, você tá pagando, sei lá. Uns 13 gramas de proteína por... Quer dizer, você tá pagando uns 13 reais... Uns 13 reais. Não, 13 gramas. Uns 13 reais por 190 gramas de proteína. Enquanto no ovo, você tá pagando 12 ou 13, né? Tipo, 12 é um número bem baixo por 120 gramas de proteína. Tipo assim, qual que vale mais aí? Obviamente, que o frango. Tipo assim. É óbvio que o frango vale bem mais. Então, assim. Você tem condições, cara. Primeira coisa. Proteína básica pra você... Você tá, tipo, low budget, assim. Gastando o menos possível frango. Não tem outra alternativa. Beleza. Aí, outras coisas. Tipo assim, uma coisa que eu comia antigamente pra economizar. E que eu gosto até. Moela. Só que a moela, tipo assim. Ela deu uma subida de preço. E aí, todas as outras partes do frango abaixaram o preço. Menos a moela. Tipo, a moela... Então, tem lugar que eu vou que a moela tá, tipo, preço de filé de frango. Preço de filé de peito. Eu não vou pegar a moela, cara. Desculpa. Porque a moela tem menos proteína e demora muito mais pra fazer. Porque moela, pra ficar bom, vai aí umas, sei lá. Umas horinhas de trampo pra você fazer a moela ficar boa. Peito de frango que você cortou, jogou na panela. Pum, já era. Nem 10 minutos já tá pronto. Quanto você tá comendo. Então, é muito mais prático. Moela já é um pouquinho pior. A gente tem que limpar, deixar de molho. Cozinhar, fazer um molho pra ela. Ela fica muito boa. Muito gostoso. Mas, dá um trampo de fazer. E tem outras coisas. Tipo, órgãos de animal. Por exemplo, é... Coração de boi. Que é muito bom e é barato. Difícil de achar. Esse é o problema. Difícil de achar. Que mais rim também. Rim de boi. É gostoso. É fácil de fazer. De novo, é barato. Difícil de achar. Fígado. Fígado deu uma subida no preço. Tá um pouco caro. Um pouco caro não, né? Deu uma subida, tipo assim. Tem lugar que você acha por, tipo, 17, 18, 20 reais o quilo. Dá pra comprar ainda, mas enfim. E fígado é outra coisa. Fígado, tipo assim. Uns 200 gramas por semana pra você tá ótimo. Bate um monte de micronutriente pra você. É maravilhoso. Mas enfim. Se você quer, tipo, economizar o máximo possível com a dieta pra você ganhar massa, é isso. Frango, arroz ou batata e o multivitamínico. Pra você bater os micronutrientes. É saudável? Não. Mas é o mínimo de gasto possível. Também não é não saudável. Isso não é ideal. O ideal seria você gastar bem mais com sua dieta do que isso. Porque a maioria das pessoas não pode fazer isso. Então, obviamente, né? O arroz e o frango clássico com multivitamínico já era. Você bate tudo que você precisa. Gastando o mínimo possível. Pra gordura. Gordura barata. Aí sim. O ovo, ele é uma boa gordura barata. Isso sim. Isso realmente é verdade. Proteína, ele não é muito bom, não. Ele é caro como proteína, barato como gordura. E você pode pegar manteiga, azeite. Aliás, carne de porco é muito barata também. Mas eu não recomendo muita carne de porco de mercado, não. Porque eu diria que é o oposto de saudável. Carne de porco de mercado passaria longe se eu fosse o senhor. Mas, enfim. Aliás, isso é uma coisa que eu tava conversando com... Conheci um cara nesse churrasco que eu fui com o Hernani. Muita gente fina ele. Guilherme. Não sei se pode falar o nome. Não sei. Enfim. O Guilherme é um nome genérico, né? Então, enfim. Já era. O Guilherme. Quantos Guilherme tem no Brasil? Um bilhão. Aí, ele tava falando que ele experimentou os biscoitos do cachorro dele. Ele falou que era muito bom, né? E aí ele olhou os ingredientes e os ingredientes, tipo assim... Pô, um ingrediente fantástico. Eu parei pra pensar. Não, é realmente, tipo, ração de cachorro. Pensar de aqueles biscoitos de cachorro. Aqueles whisky assaché de gato. Cara, os ingredientes daqui tudo são muito melhores do que coisa que todo mundo come. Tipo, você pega esses biscoitos de maizena, bolacha, água e sal. Você olha os ingredientes. É só trash. É, tipo... É... Farinha de trigo, soja, gordura vegetal, centeio. Todo negócio nada a ver. Tipo, aí você pega os ingredientes de biscoito de cachorro e é, tipo... É, farinha de vísceras, fígado hidrolisado. É... Multivitamínico. Aí, tipo... Pô, peraí. Tem alguma coisa errada aqui, velho. O que a gente tá dando isso pro cachorro e comendo aquilo ali? Tipo... É, alguma coisa que a gente tá batendo aí. Aí, pô... Eu até fui... Até... Pô, vou... Peraí, vamos pesquisar, cara. Biscoito pedigree, ingredientes aqui. Aliás, não tinha um que eu... Quando eu tinha cachorro, eu não tenho mais cachorro. Mas quando eu tinha cachorro, eu dava um que era... Qual que era o nome? Era... Dogshall. Dogshall. Ingredientes Dogshall. Vamos ver aqui. Ingredientes aqui. Achei. Trigo integral, milho integral moído, farinha de trigo, farinha de vísceras de aves, fígado hidrolisado de ave suíno, gordura de frango, açúcar, cloreto de sódio, leite desnatado, carbonato de cálcio, vitaminas A, D3, E, K3, B12, B1, B2, B6, niacina, biotina, ácido fólico, minerais, sulfato, zinco... Cara... Eu acho que a gente tem que começar com isso aqui. Se você comprar aquele biscoito de maisena, nojento, compra aqui, ó, Dogshall, fazendo propaganda de graça aqui. Biscoito Dogshall, cara. Biscoito de farinha de víscera com fígado hidrolisado e vitamina, cara. Olha só, você dá isso pro seu cachorro e depois você vai lá e pega um pacote de traquinas. Isso é bizarro, fala a verdade. E aí vem aquela galera do tipo, não, nós temos que diminuir o consumo de comida animal para ajudar o meio ambiente. E essa galera mesmo dá isso pro cachorro, tenho certeza. Ela tá dando farinha de vísceras com fígado hidrolisado pro cachorro e tá comendo ali a farinha de inseto. Isso é bizarro, cara. Você percebeu que nenhum deles fala contra, tipo, ah não, a gente tem que diminuir produto animal em ração de cachorro. Eu não vi ainda alguém falando isso. Pode ser que tenha, né, mas eu não vi. E o que é engraçado, que a gente tá, tipo, dando, sei lá, promovendo comer inseto e, tipo, vendendo biscoito de soja pra criança. Enquanto você tá dando um negócio super nutritivo pro seu cachorro. Isso é bizarro, isso é bizarro. Isso é revoltante. Enfim, né, também é mais caro, né, obviamente é mais caro isso aqui, né. Inegavelmente é bem mais caro que um pacote de bolacha de maizena. Mas, se você for comer uma bolacha, acho que eu sugiro você comer um dog shawks do que comer bolacha de maizena. Enfim, eu também acho que tem ingredientes aqui que talvez em alguns países sejam não legalizados. Não sei se farinha de vísceras, por exemplo, é algo que é legalizado. Talvez não seja legalizado você vender pra consumo de seres humanos. Talvez tenha isso, talvez seja esse o problema, né, não sei. Preciso pesquisar mais sobre isso, é um assunto interessante aqui. Por que a dieta dos animais tá mais nutritiva do que a nossa? Aliás, é bem comum, pô. Pô, isso é verdade, cara. Uma coisa que eu vejo muito no meu bairro, por exemplo, é você ver pessoas caminhando com cachorro, onde o cachorro claramente tá 10 vezes mais saudável que a pessoa. Faz você pensar, né, quem que é o dono nessa situação, pô? Quem que é o criador? Quem que é o mestre na situação? O cachorro, você olha pra aquele labrador saudável, pelo brilhante, língua sorridente, sabe? Aquele focinho brilhando e úmido, assim, sabe? O cachorro com aspecto saudável. Aí você olha pra cara do dono, tá com o olho fundo, olheira, sabe? Aquela boca caída, com o boneco abrindo a cara, assim, pálido. Sabe? Aquele aspecto de desnutrido. Aquela barriguinha de lombriga, assim, os braços finos. Eu penso, porra, quem que é o dono aí, velho? Quem que é o mestre? Porque o cachorro tá muito mais nutrido que o dono. Tá explicado, o dono tá comendo a bolacha de mais zeno, o cachorro tá comendo bolacha de fígado e farinha de vísceras. Acho que alguém tá ganhando, não sei. Não sei. Vamos lá, pegar mais um. Aqui, amigo bases, ultimobases.web sobre Longhouse foi fantástico. Me veio inúmeros flashbacks da minha infância e adolescência com essa figura de mulher controladora. Minha mãe era exatamente assim. Meu pai sempre abaixou a cabeça, nunca... Meu pai sempre abaixou a cabeça, nunca, nem ele teve voz e nunca me apoiou. Toda vez, com alguma discussão da minha parte, com ela era respeito à sua mãe. Às vezes dizendo, sem nem olhar na minha cara, mesmo ela tantas vezes falando até mal dele pra todos, sendo que ela nunca nem trabalhou graças a ele mesmo. Essa é bem comum, na verdade. Vi que essa falta dele dizer não a ela o tornou muito infeliz, gerou um trauma aos filhos. Enfim... Nossa, pera aí. Ele tá colocado uma vírgula aqui, mas tudo bem. Vi que essa falta dele dizer não a ela o tornou muito infeliz, gerou um trauma aos filhos. Enfim, senhor Bases, qual o seu conselho pra superar isso e para os que estão passando por isso? O cara é RebuilderMax, escreveu aqui embaixo. Um abraço pra você. E aí... Isso é muito comum, cara. Muito comum esse negócio, tipo, da... Do cara, tipo... Da mulher fazer um monte de tranqueira com os filhos e o cara falar Não, respeita a sua mãe. E abaixar a cabeça. Tipo, é muito comum isso. Você vê isso em inúmeras famílias. Eles eram mais comuns antigamente, né? Era... Principalmente quando... Como você disse aqui, ela nunca nem trabalhou, graças a ele. Vamos lá, né? Tem algumas coisas... Alguns problemas que... Uma... Tá, tem uma galera thread aí na internet que fala Não, que o homem tem que voltar a sustentar a mulher E a mulher tem que ficar em casa cuidando dos filhos e tal. Beleza. Eu não sou muito propenso a isso, não. Não, tipo assim, que... Que isso tá errado. Mas que esse negócio dos anos 50, 60, de... A mulher em casa criando os filhos... Primeiro que não era bem isso, né? Porque os filhos estavam indo pra escola. A mulher tava em casa fazendo nada, né? Limpava a casa e caiu com as pernas pra cima. Então... Você tinha, tipo assim, uma empregada que criava os filhos e não tinha mais nada pra fazer. Que criava uma mulher frustrada, né? Criava uma pessoa frustrada. Imagina você... Sinceramente. Imagina você aí... Tipo, com uma casa vazia. Porque os filhos estão na escola. E aí... E você ouvinte, homem mesmo. Imagina você nessa situação. Onde... Tudo bem que homem e mulher é diferente. Não sei. Não sei. Mas é uma prisão, praticamente. Você tá fazendo as mesmas tarefas meniais. Tipo, dobrar a roupa e limpar a casa. E fazer comida. E tipo... Dia após dia. Tipo, é um looping infinito. Cara, é um negócio... Escruch... Escruchante. Sei lá. É um negócio bizarro. É um negócio que não é prazeroso. É uma coisa que... Fode com a cabeça da pessoa. E aí você tem... Junta isso com o cara que não bota autoridade. E... Então, tipo assim... A mulher não se sente valorizada. E aí... Tipo assim... Ela desconta nos filhos. Porque os filhos não podem virar avós contra ela. E se eles viram a figura desse pai que abaixa a cabeça, vai lá e defende. Enfim. Isso aí não foi uma coisa muito boa pra sociedade. Isso aí foi muito ruim. E aí... Enfim. E outra coisa. Você vê que a primeira coisa que acontece aqui é que ela tem esse comportamento justamente porque o cara, tipo... Deixa. Porque o cara não ajuda. O problema aqui é o... No caso... Não querendo ofender o ouvinte aqui. O Rebuilder aqui. Mas o problema no caso é o pai dele. Que como ele mesmo diz, sempre abaixou a cabeça. Nunca nem teve voz. E nunca nem apoiou os filhos. Então esse é o problema também. Tipo, o pai nunca apoia os filhos. Então o filho quer fazer alguma coisa. Eu nunca tenho apoio do pai. Nunca tenho suporte. Entendeu? E aí o filho começa a desenvolver... Principalmente na adolescência. Começa a desenvolver aquele desafio contra os pais. Que no caso aqui do ouvinte era só contra a mãe. Que é muito comum também. E aí o pai, em vez de dar um suporte, ajudar o moleque a se desenvolver. Se envolver nisso. Sair da casca. Não. Ele se junta com a mãe pra rebater o negócio. Não. Não. Já era. Isso que respeita a sua mãe. Já era. Não tem conversa. Não. Vamos entender porque você quer fazer isso e tal. É muito comum. É um pai que relega as suas responsabilidades. É aquele quadrinho. Que até mesmo do filho falando. Olha pai. Não sei o que. Aí o pai fala. Não tenho tempo. Olha pai. Não sei o que. Não tenho tempo. O pai chega no final. Olha filho. Vamos conversar. Aí o filho fala. Não sei lá. Não tenho tempo. É isso aí. Entendeu? O filho tá tentando se ajudar. Porque criança é esperto. É mais esperto do que as pessoas pensam. Ele tá tentando se ajudar. Ele tá tentando se desenvolver. E aí em vez de ter tipo. Porque tem que ter um atrito mesmo entre pai e mãe. Em questão do filho. Quando não tem atrito é um problema. Aliás. É mais um problema quando não tem atrito entre o pai e mãe. Porque não tem equilíbrio. Porque tem que ter a energia. A energia masculina vem do pai. A energia feminina vem da mãe. E esse equilíbrio vai ajudar as crianças. Quando não tem isso. Quando uma das partes abaixa a cabeça. E deixa a parte sair descontrolada. Acontece isso. E foi se tornando mais comum. O homem abaixar a cabeça do que a mulher. Por conta de. Enfim. Contexto social. Contexto social. Leis que favorecem mais um do que outro. E foi perdendo esse equilíbrio. Tipo. Não tem. Diálogo. Porque se você for olhar. A geração. Anterior a isso. Tinha um equilíbrio. Tipo assim. Mesmo. Ah não. Que a mulher era submissa. Não. A mulher tinha voz também. Tipo. Na questão de. De criação das crianças. Tinha um debate ali. Minimamente. Existente. E aí. Isso foi tirado. E o homem foi tirado desse debate. Tipo. Só a mulher decide o que a criança faz agora. O que é horrível. Principalmente com o menino. Você pega por exemplo. Qualquer sociedade antiga. Qualquer sociedade antiga. Minimamente decente. Você vê que o. Tinha até um limite. Por quanto tempo. O menino. Podia passar sendo criado pela mãe. Tipo. Tinha uma hora que eles simplesmente falavam. Não. Tá velho demais. Tipo. Com 6. 7 anos. Tá velho demais. Tira da mãe. Vai lá. Vai ficar só com os. Com os homens da vila lá agora. Não vai ter relação nenhuma com a mulher. Até se desenvolver. Pra. Pra. Pra casar. Agora. Tipo assim. Mulher. Só. Bom dia. Boa noite. Acabou. Agora. Você vai ficar aqui com os. Com os homens. Você vai aprender a se comportar como os homens. Um grande exemplo disso. Era Esparta. Tipo assim. O moleque. Ficava até. 5. 6 anos com a mãe. Acabou. Agora vai lá. Pum. Você vai lá se bater com o moleque agora. Que. Que não tem mais mulher aqui não. Você vê sua mãe agora. Só daqui a uns 10 anos. E pra falar bom dia pra ela só. Não tem mais essa não. Porque o moleque. Ele não vai desenvolver. A característica masculina. Ficando com tipo. Mãe. E sem nenhuma autoridade paterna. Não vai. Nem paterna. Tipo assim. Porque muitas vezes não. Como eu disse. Nessa sociedade antiga. O pai não tava nem. Nem sabia do filho. Tipo. Tava. O pai tava em outro lugar. Mas o filho tava ali com figura masculina. Entendeu. Que no caso. É isso que o menino precisava. Uma figura masculina. Pra direcionar ele a se desenvolver. Dentro do seu contexto. Que uma mulher não pode prover. Infelizmente. Infelizmente. Naturalmente. Enfim. Aí. E aí. É uma coisa muito comum. Essa questão do. De tipo. Que eu tava conversando com o Vinci. O Vinci. Vem falar comigo no Telegram. Que ele. Que ele ouviu nesse podcast também. Ele lembrou de várias coisas da infância dele. Uma coisa que eu ouvia menos. Por exemplo. É. Na escola. Você tava brincando de espadinha. Com os amigos. Por exemplo. Pegava tipo. Um cano. Algum tubo. Pegava um pedaço de papelão. Esse cara tava brincando de espadinha. E chegava aquela professora. Não. Pode. Não pode. Ficar brincando. De briguinha é feio. Não pode fazer isso. Então. É tipo. Ninguém se machucando. Nada. Sempre chegava alguém. A mãe de alguém. Alguma professora. Alguma coisa. Falar. Não. Não pode brincar de espadinha. Que é feio. Tipo. Literalmente. Ultra memória genética. Ali. Os moleques se batendo com espada. E aí. Chegava alguém. Pra tipo. Literalmente. Boquear. Não. Pare. Pare com isso. Imediatamente. Isso é feio. Entendeu? Enfim. Também tinha. Uma coisa. Isso aconteceu comigo. Mas eu ouvia. Mãe de amigo e tal. Não podia assistir. Desenho violento. Que tinha briga. Então. Tinha amigo que não assistia. Dragon Ball. Por exemplo. Porque não tinha. Que tinha muita. Porrada. E sangue. Ah não. A mãe não deixava. A mãe não deixava o moleque ver. Entendeu? E. Enfim. É isso. Qual que. Aí. Aí tipo. Coloca o moleque pra assistir. Tipo. Desenho sem violência. Sem nada. Aí cresce um frouxo. Cresce um. Um gayzinho. Aí. Nossa. Onde foi que eu errei? Por que ele é tão fraco? Por que ele não tem vontade de fazer nada? Por que ele é um frouxo? Mas por isso. Tipo. Não teve. Imagina você. Ouvinte. Você que cresceu vendo violência. Imagina se você crescesse vendo os desenhos que tem agora. No Cartoon Network. Por exemplo. Eu não sei o que seria de mim não. Não sei o que seria de mim. Enfim. Acho que é isso. Ah. Mas o e-mail aqui. Olha só. Acabei de falar de Dragon Ball. Tem aqui. Tema. Dragon Ball. Do. O e-mail dele é só um monte de número. Então não vou falar o nome ainda. Porque não tem. Bases. Você fala muito de Dragon Ball. Em episódio disse ser a Ilíada da nossa geração. Gostaria que elaborasse melhor. Não vou elaborar melhor. Brincadeira. Vai. Vou dar uma. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu acho. Quem sabe. Quem sabe. Que é. Seguinte. Você pega por exemplo. O Goku. O Goku. Ele é um personagem cheio de falhas. Morais. Cheio de falhas no caráter. Isso pode parecer para você. Tipo. Tá. Ok. Não é um negócio legal. Mas. Tipo assim. As falhas no caráter do Goku. Remetem muito a um arquétipo clássico. Aliás. Todos os personagens do Dragon Ball. Tem esse negócio de várias falhas. No caráter moral. Você pega a equipe ali. Os personagens principais. Eles lembram muito. Os personagens principais. Da Ilíada. Por isso que eu falo disso. Então tipo assim. O Goku. Por exemplo. Acho que o melhor exemplo disso. É a Saga do Céu. A Saga do Céu. Tipo. Deixa isso bem escancarado. Que é. O que? O cara volta no tempo. O Trunks volta no tempo. Fala com o Goku. E fala com os caras. Fala. Não. Olha só. Tem um puta. Uns cara muito forte. Vindo aí. E você tem que se preparar. Para lutar com ele. E os cara pensam. Puta. Que da hora. A gente vai lutar com os caras muito fortes. Eles não pensam. Tipo. Não. Temos que salvar. Eles não estão nem aí. Para salvar ninguém. Eles querem saber. Puta. Vai ter uns caras muito fortes. Para descer o cacete neles. Vamos. Vamos. Vamos terminar para descer o cacete neles. Beleza. E aí. O Trunks volta. Tals. E aí. Tem lá todo. O desenvolvimento do céu. E tals. E aí. Tem uma parte. Que eu acho fantástica. Essa parte. Isso é muito. Muito legal. Que é. Quando. O céu. Está absorvendo os caras. Está ficando mais forte. Aí. O Trunks. Começa a ficar desesperado. Fala. Para todo mundo. A gente não pode deixar isso acontecer. Que a gente vai ficar muito forte. Pá. E o Vegeta. Chega a dar uma porrada. Ele fala. Deixa ele ficar mais forte. Eu quero ver ele pegar nós. Quando ele estiver super forte. Então. É literalmente não. Tem zero. Tipo. Ah. Vamos salvar. Não sei quem. Nós vamos. Eles não estão nem aí. Eles querem tipo. Lutar. Com o cara mais forte possível. Eles querem tipo. Não. A gente quer. Sobressair sobre o cara. No nível mais forte possível dele. A gente quer que ele. Demonstre as habilidades dele. O máximo possível. Vamos deixar ele. Absorver quem for que seja. Para a gente bater nele. Do jeito. Mais. Pica possível. Entendeu? Tipo. Não nem aí. Para tipo. Ah não. Ele vai. Sei lá. Não sei o que. E aí beleza. Aí tem outra parte melhor. Eles só vão escalando nisso. Que é quando. O Gohan e o Cell. O Cell já na forma perfeita dele. Estão lutando. Aí o Cell começa a ficar desgastado. Aí o Goku fala. Pera aí. Toma um. Esqueci o nome do feijãozinho lá. Um Senzu. Um feijão. É Senzu? Acho que é isso aí. Dá um feijão lá para o Cell se regenerar. Tipo. Beleza. O cara. A minha ação não destruiu o mundo. Ele dá lá um bagulho para o cara ficar melhor. Para ele continuar lutando. Para o cara lutar no ápice dele. Tipo assim. É. É um. É uma. É uma. É uma literatura clássica. Entendeu? Tipo assim. É um. É um negócio de guerreiro clássico mesmo. Não tem nada de tipo. Ah não. Nós estamos lutando para salvar a terra. Que você vê isso muito. Tipo. Em qualquer outro anime. Do mesmo. Tipo. Esses outros animes shone aí. Tudo tipo. Ah. Eu vou salvar a minha. Não sei o que. Vou salvar a minha cidade. Vou salvar a minha vila. Vou salvar o meu país. Vou salvar o meu mundo. Ah. Vou salvar não sei o que. Vou salvar a minha mulher. Vou salvar a minha família. Não. O Goku tá ali. Foda-se cara. Eu quero lutar com você do mesmo jeito. Tá nem aí. Tá ligado. Não tá criando os filhos mesmo. Tá lá. Deixando os filhos pra mulher criar. O Vegeta também tá nem aí. Tá batendo no filho. Porque o filho tá tentando salvar o mundo. O filho tá tentando salvar o mundo. Ele vai lá e dá uma porrada. Ele. Para. Fica aí moleque. Para. Encher o saco. Vamos lutar com os caras aí. Entendeu. Tipo. Se fosse escrito de uma maneira mais clássica. Você. Tipo. Se eu trocasse os nomes dos personagens aqui. E narrasse de uma maneira mais clássica. Mais eloquente. Entendeu. Você não ia. Você não ia perceber que eu tava falando de um anime. De. Sei lá. Dos anos 90. Entendeu. Você não ia perceber. Se eu falasse que não. É. Aquiles então. Deu a Heitor uma poção. Que o regenerou. Para que eles pudessem lutar de igual para igual. Você não ia pensar que eu tava falando de Dragon Ball. Entendeu. Por isso que eu digo que Dragon Ball é uma Elida. Tem mais coisas complexas aí. Tem mais coisa na lore. Dragon Ball e tal. O Vegeta. É um personagem bem interessante. Tem mais coisa que eu posso falar. E eu vou deixar. Eu vou guardar isso. Para fazer um vídeo. Que. Quando vai sair. Só Deus sabe. Só Deus sabe. Pegar mais um aqui. Acho que o último. Né. Já tá quase dando 9 horas aqui. De podcast. Como. Eu disse que eu faria. Igual o Hernani. Eu já tenho quase 9 horas de podcast agora. Então. Provavelmente eu vou ter que cortar. Né. Umas. 8 horas. Não sei. Porque não vai ficar tão bom essas 8 horas. Aí eu vou deixar só 1 hora. Mas enfim. É. Pegar mais um aqui. O cara escreveu só. A. I. A pergunta. Perguntou o seguinte. Qual é o impacto esperado. Da inteligência artificial. Na economia global. Nos próximos anos. Boa pergunta. Boa pergunta. É. Engraçado que esse negócio. Da inteligência artificial. Que a gente tem acesso. Principalmente essas. De gerar texto. Imagem. Que elas. Se desenvolveram muito. Muito rápido. Tipo. Não faz nem. Sei lá. 6 meses. Quando. Começaram a postar. Aquelas imagens. De. Colocavam as pinturas. Já as mulheres. Tipo. Com os peitão. Assim. Sabe. Foi quando popularizou. O negócio. De fazer. Imagem. Com o AI. Óbvio. Que tem alguma coisa. Relacionada a sexo. Não poderia faltar. E aquilo lá. Se popularizou muito. Todo mundo. Nossa. Isso é o futuro. Olha como é bem feito. Essas imagens. E aí. Tinha os problemas. Da mão. E do rosto. E aí. Conseguiram arrumar o rosto. E aí. Tão conseguindo arrumar a mão. E. O negócio tá fluindo. Muito rápido. E. O chat GPT. Cada atualização. Ele fica. Mais. Funcional. E mais realista. Enfim. Ele consegue fazer. Interpretações. Ele mesmo. É. Por exemplo. Tinha um amigo meu. Me mandou. Ele tava. Pegando trecho. Do livro. Do Nick Land. Que. Que é. Meio que. Difícil de entender. E jogando no chat GPT. Pro chat GPT. Interpretar. E ele. Soltar. Uma interpretação. Muito boa. Enfim cara. Bom. Resumidamente. É. O óbvio. Né. Que. Se você tem uma função. Um emprego. Que é facilmente automatizado. Você tá. Você tá na. Na. Pindaíba. A vantagem. É que você sabe disso agora. Que você vai tá na pindaíba. Daqui a uns anos. Quando isso ficar. Difundido. Bem. Facilmente. Que vai demorar ainda. Relaxa. Por exemplo. Eu não sei se você. Já. Entrou em. Por exemplo. Fábrica. Indústria. E até. Em questão de. Serviço público. Mas muita coisa. É tipo. Um dos 98 ainda. Então. Vai demorar bastante. Pra isso chegar no. Pra isso afetar. O trabalhador brasileiro. Vai demorar uns anos aí. Então. Enfim. O que. Te dá um bom tempo. Pra você desenvolver uma habilidade. Como eu já falei antes. Até respondendo aquele outro cara. E não só isso. Uma outra habilidade. Que você pode gerar. Que vai ter um impacto. Muito grande. Na economia global. É aprender a usar. Essas. Inteligências artificiais. Né. Esses programas. Inteligências artificial. E aí. Eu vou dar uma ideia. Pra você ouvinte. Você ouvinte empreendedor. Aqui ó. Já tô te dando ideia. Você pode. Simplesmente fingir. Que você sabe fazer isso. E já começar a fazer curso. De como usar. Cursos de. Como usar chat GPT. Compre meu curso. De usar chat GPT. Você nem precisa saber. Porque ninguém sabe mesmo. Só fingir que você sabe. Faz um curso aí. Vende o curso. Puh. Vinhando fácil. Tá vendo o vídeo? Tô te dando receita. Pra você ficar rico aí. Sem trabalho nenhum. Como fazer. Ou só pega aí. Pirateia. Já tem alguns cursos. Online. Pirateia um. Traduz. E vende como seu aí. Ó. Puh. Vinhando fácil. Brincadeira. Piada. Ou não. Mas tá aí ó. Uma coisa que vai afetar a economia global. É isso. É. Empregos. Em países de primeiro mundo. Que são facilmente automatizados. Vão sofrer primeiro. Depois. Você vai ver. Em países de primeiro mundo. Que não são tão facilmente automatizados. Começarem a ser um pouco mais automatizados. E aí. Vai começar a respingar no terceiro mundo. E aí. É. O país de terceiro mundo. Vai começar a ter automatização. Por AI. Em empregos fácilmente automatizados. Enfim. É. Basicamente. O que. Muita gente aposta. É que. O chat GPT. Por exemplo. Vai aposentar. Muita gente que escreve coisa genérica. Tipo. Artigo de notícia. É. Porque. Obviamente. É fácilmente você. Jogar aí. O tema. Pro chat GPT. Ele te manda o artigo pronto. E você só revisa. E já era. Imposta. Como o seu. Então. É isso. Cara. Se você for um cara. Minimamente. Racional. Você pega o que eu falei. Vai pensar. Pô. É simples. Agora o jornalista. Vai ser o cara que sabe usar AI. Exatamente. Vai ser isso. Então. Aprenda a usar essas ferramentas. Em vez de ficar. Preocupado. Tipo. Nossa. Elas vão aposentar. Vai aposentar muita gente. Por exemplo. Quem não tá prestando atenção. Então. Enfim. Nós aqui. Já estamos falando disso. Já tá. Praticamente. Preparado pra isso. Só de você saber. Que isso vai acontecer. Você já tá. Se. Subconscientemente. Se preparando pra isso. Agora. O pessoal. Que nem. Nem ideia. Nem sabe. Tipo. O escopo. Até onde isso vai chegar. Aí sim. Esse pessoal. Vai se dar mal. Ainda bem que eu não sou um deles. Eu acho. Aí. Outra coisa. Por exemplo. Você pode. Eu li alguns e-mails aqui. Quantos e-mails desse aqui. Será que o cara não gerou com o IA. Quantos e-mails desse aí. O cara só não deu as prompt. E. Pegou. Ctrl C, Ctrl V. E jogou. E mandou pra mim. Não sou isso. Até bom cara. Até bom. Porque. Por exemplo. Leitura lá de e-mails do Hernandes. Nove horas. Tem uma porrada de e-mail. Que os caras escrevem tudo errado. Escreve horrível. Não sabe. Não é nem que. Não é nem que o cara não sabe escrever direito. É que o cara não sabe se expressar. Entendeu. Então. O cara que não sabe se expressar. Ele pode só jogar umas prompt ali. No chat GPT. E o chat GPT se expressa pra ele. Muito bom. Agora. Aí. Tá vendo. O cara que tem. Dificuldade de comunicação. Agora tem um tradutor. Praticamente. Um intérprete pra ele. 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 Só lá. Putz. Eu não sei. Putz. Eu quero fazer. Um. Uma. Um texto aqui. Pra esse emprego. Mas eu não sei o que eu falo. Tá bom. Vamos. A chat GPT. Me faça um texto pra me apresentar. Pra esse emprego. Tal. 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 Pum. Já era. Pegou ali o texto. Decorou o texto. Chega na entrevista. Ah. Então. Fulano. É isso. 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 Só recita o texto. Ele decora o texto. Deixa o texto na. Metade do texto na mão. Assim. Dá umas olhadas pra mão. Pô. Genial. Cara. Estou te dando dicas aí. De como usar a IA. Por seu favor. Enfim. É isso. Cara. Não tem. Não tem como você escapar. De inteligência artificial mais. Então. Obviamente. É isso. E eu estou cansado de ler e-mail. Falar a verdade. Será que eu leio mais um? A CIDADE NO BRASIL